Sim, senhoras e senhores, eu estou vestido dessa maneira dentro da minha residência, porque só quem está em Porto Alegre ou região metropolitana, ou em qualquer lugar do mundo que esteja 5 graus ou menos, sabe o frio que é. Então, para esse catimano, começando mais um vídeo aqui no Canal Cotimbeiro. Hoje é dia de Grêmio, é dia de Grêmio Vasco, lá em São Januário. E de arrancada, eu queria dizer para vocês que todos os vlogs aqui do Canal Cotimbeiro são em apoio de KTO Brasil. E hoje, gurizada, eu vou falar para vocês o seguinte, eu quero muito acreditar no Grêmio, tá ligado? Quero muito acreditar que o Grêmio, mesmo com o Thiago Santos e Benítez, consiga, viu, um tweet muito bom que era, a derrota a gente já tem, a gente vai passar vergonha, buscar a humilhação, no caso, né? E, tipo, eu quero muito que o Grêmio vença o jogo, porque quem me conhece e conhece minhas opiniões minimamente sabe que eu não sou um cara que eu gosto de mudança de treinador, tá ligado? Só em situações muito, muito extremas, que talvez o Grêmio esteja realmente passando por uma situação extrema. Mas, hum, eu quero muito que o Grêmio vença e que o trabalho do Roger continue e que ganhe hoje, ganhe no novo Horizontino e arranque para entrar no G4 de vez e ficar. Só que, cara, todos os indícios mostram que o Grêmio não tem como ganhar esse jogo de hoje. Aí eu estou entre a cruz e a espada. Não sei o que fazer. Não sei qual é a minha entrada hoje na capela. Vou esperar mais perto da hora do jogo. E o jogo vai começar às oito. E daí, tipo, o jogo é às oito. Acaba às dez. Eu tenho que gravar durante todo o jogo. E aí até o final da live, eu vou estar com muita fome. Então, eu vou fazer minha janta agora. Que é... Eu já mostrei aqui. É tapioca, queijo, atum e ovo. Basicamente essa. E eu estou com o dedo assim porque eu consegui dar uma faca unsada no dedo cortando cebola. Ontem, na quarta-feira. Não, na terça, ontem, ontem. E outra coisa que eu queria dizer para vocês também. Para vocês conferirem aqui na descrição desse vídeo. Que tem o link do memorial do Grêmio Historiador, tá ligado? Que é um pedacinho da história do Grêmio. Lá em Balneário Camboriú. Então, se você é da cidade ou da região. Ou está passando por lá. Lá por Santa Catarina. Vale muito a pena conferir. Manda uma mensagem para o Carlos. O Carlos é muito gente boa. Vai adorar receber vocês lá no memorial dele. E se você quiser conferir antes de colar lá. É só clicar no link da descrição aí. Que vocês vão ver que tem coisa para caramba. Não é só camiseta, gasalho, essas coisas. Esses itens assim. É tudo, cara. Desde chaveiro. Cara, é infinidades de itens, tá ligado? Dugue-me. Confere lá. Eu vou fazer minha janta aqui agora. Depois eu subi lá para ver o jogo. Pronto, gurizada. Está rolando o jogo aqui já. E a torcida do Vasco entendeu, né? Demorou. Mas entendeu como é que faz para um time subir, né? A diretoria do Vasco também. Eu não tenho muita informação, assim, sobre as medidas que a diretoria do Vasco tem. Questão de ingressos, essas coisas assim. Eu confesso que eu não tenho muita informação. Mas o que aparenta é que time e diretoria estão jogando junto, né? E ontem eu e a Bruna tomamos um vinhozinho. Sobrou. Vai dar uma tacinha ali para ver esse jogo. Grêmio de calções e meias brancas. E o Vasco todo de preto. Esse uniforme do Vasco é a fuder. E olha aqui. Estava vendo aqui o Casimiro contando as histórias dele no shopping. Cara, não tem como, né? O cara já está no hype há dois anos. Desde o começo da pandemia, né? Que ele começou a fazer as lives e se tornou o Casimiro. Bah, que é fuder aquela camiseta toda verde do Breno. Bah, curti. Curti mesmo. O Breno sempre joga de cinza, jogando de verde agora. Está estranho. Nem lembro que a última vez que um goleiro do Grêmio não usou essas cores padrão de goleiro. Bonita camiseta. Estádio lotadaço. O São Jornal não é tão grande, né? Um estádio que eu ainda não conheci, cara. Eu queria muito ter ido esse ano, mas... Prioridades financeiras por aqui. Mas... Se tudo der certo, o Grêmio e Vasco sobem. Ano que vem a gente conhece no Januário. Coisa que a Kek está fazendo hoje. Quando ela lançar o vídeo dela, eu vou botar aqui para vocês. Kek sempre faz uns vídeos muito pica nos estádios. O Jeff também do FBA está lá. Está indo todos os jogos, na real. Acho que não teve nenhum jogo do Grêmio que ele não foi esse ano ainda. O louco está enlouquecido. Simplesmente, o Thiago Santos virou o Lionel Messi. Por exatos seis segundos. Se ele tivesse virado por seis segundos e dois centésimos, o Grêmio tinha aberto o placar. Simplesmente, ele driblou todo mundo, tabelou com o Diego Souza e bateu para fora. Está ligado? O Grêmio teve duas chances de agulizar. O Breno já salvou uma. Ok. Mas o Grêmio já teve duas chances. Uma com o Nicolas e agora essa com o Thiago Santos. Heróis improváveis, né? Em caso deles fazerem gol. E é isso. 20 minutos agora. Vamos chegando em São Januário. Eu imaginei que o Vasco ia pressionar muito mais o Grêmio. O Vasco está jogando na boa. Porque eu acho que se o Grêmio vai para cima, cara... Um contra-ataque do Vasco com Edilson marcando na direita. Bruno Alves do outro lado. Thiago Santos como proteção do meio. De repente, essa é a proposta do Vasco. Tem uns loucos meio novos ali no ataque, né? Eu não sei o nome direito. Gabriel Peck. Acho que é Gabriel Peck. Mais uns ali. Só o Nenê, né? Que é nego velho pra caramba. Mas também no último jogo fez dois gols. E para o Grêmio, cara... É isso aí. É tudo ou nada, né? Para o Grêmio é tudo ou nada. Porque se perder... É um jogo contra um time grande. Que está embalado. Jogando em casa. Não sei o quê. O empate acho que não é bom para nenhum dos dois, né? E uma vitória hoje... Pô... Uma vitória hoje, cara... Seria perfeito. Porque daí tu ganha do adversário direto fora de casa, né? O Grêmio que já perdeu para o Cruzeiro, né? Digamos que foi o único adversário direto que o Grêmio jogou. Uma vitória hoje seria ir para a Guete, tá ligado? Até o empate, de repente. É meio ruim, né? Mas dependendo do contexto do jogo, daqui a pouco o empate não vai ser tão ruim, né? Lá em São Januário. Rapaz... O que está acontecendo com o Grêmio, gurizada? Pressionando o Vasco. O Benítez acertando o chute a gol. Biel driblando todo mundo, batendo quase fazendo gol. E o Vasco é uma instituição diferente, né? O apelido do goleiro é Batman da colina. É doido demais, né, cara? É doido demais. O goleiro exército é o Raus. É demais. O Grêmio está jogando bem, gurizada. Está jogando bem. Não quero explicar, mas o Grêmio está jogando bem. Está bem no jogo. Dá para ganhar esse jogo aí, hein? Roger tirou o Benítez para começar o segundo tempo. E só um apanhado geral, assim, no primeiro tempo, gurizada. O Grêmio teve as melhores chances, tá? Eu acho que todo mundo viu esse jogo, esse mesmo jogo. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, apesar do Vasco também ter assustado. Mas eu senti que o Grêmio foi melhor no apanhado geral dos primeiros 45 minutos, tá ligado? E uma coisa que, na minha opinião, motiva essa melhora, além das alterações da escalação e da formação tática, né? Que o Grêmio está adotando de vez, pelo jeito, o 3-5-2, com o Trezagueiros, né? E hoje com o Jeromé e o Kahneman juntos, né? O que é uma alegria inenarrável. E com o Edilson na ala direita e o Nicolas na ala esquerda. Eu acho que foi o fato do Grêmio ter mais vontade, tá ligado? Porque era uma coisa que a gente batia muito na tecla, né? Do Grêmio, às vezes, jogar fraco, assim, né? Sonolento, parecendo que estava tudo bem e que ia ganhar o jogo ao natural, tocando bola para o lado, bola para o outro. E teve um jogo só que foi assim, né? Que foi o jogo do CRB. Que o Grêmio poderia ter goleado com facilidade. O CRB vivia uma fase terrível, mas até errou um gol que, se faz, o jogo poderia mudar de figura, enfim. E o que me deixa feliz e contente nesses primeiros 45 minutos foi o fato do Grêmio ter jogado com mais vontade, tá ligado? Se é contra um time mais fraco, talvez o Grêmio estivesse vencendo o jogo. Então anima um pouco, né? Vamos ver como é que vai ser esses 45 minutos finais. Mas realmente anima um pouco de, de repente, sair de São Januário com pelo menos um ponto, né? Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo. E para os próximos jogos, né? O Grêmio pega o novo Horizontino, que também está lá na parte de cima da tabela. E jogando da maneira que está jogando hoje, aparentemente vai ter melhor vida na Série B. Está acabando o jogo aqui já, o cara do Vasco perdeu a linha de fundo. E o título da Live Tricolor é a minha opinião. O Grêmio mereceu os três pontos na noite de hoje lá em São Januário. Merecia mesmo, porque as melhores chances foram criadas pelo Grêmio. O Grêmio jogou bem melhor no primeiro tempo. O Vasco tentou se impor com a torcida e tudo mais, mais no vamos-vamos no segundo tempo, não teve muita sorte. E o Grêmio se segurou bem, foi bem na defesa, foi seguro na defesa nesse jogo. Nos 90 minutos, o Vasco não teve praticamente nenhuma chance clara de gol. Teve só um chute do Nenê de fora da área. E em um outro lance ali que o cara bateu de esquerda para fora, o Breno não sujou nenhum uniforme no lance. E o Grêmio merecia uma vitória hoje. O time do Grêmio jogou melhor que seu adversário, mesmo fora de casa. E merecia sorte melhor lá em São Januário, mas um ponto que ele traz, como eu estava falando no começo, achando que um ponto para o empate, no caso, seria ruim para os dois. Mas no fim das contas eu acho que vai ser bom para os dois. Porque o Grêmio segura um adversário, o Vasco segue invicto na competição. O Grêmio segura um adversário direto, jogando fora de casa. E o Vasco... O cara meteu-lhe uma bola na trave agora, gurizada, no último segundo de jogo. O Breno não viu nem a cor da bola. Explodiu no travessão. Escapemos. Agora eu vou até esperar acabar o jogo para terminar de gravar esse vídeo. Mas para dizer para vocês que o link da Live Tricolor vai estar aqui embaixo na descrição. Se pudesse, inscreve aqui no canal. Também deixa aquele like que ajuda demais o nosso trampo. O link do Grêmio Historiador e também da KTO.com estará todos aqui embaixo na descrição. Assim também como o clube de membros aqui do canal. Que se não fosse o Rubens do Varal do Torcedor, nada disso poderia estar sendo realizado. Então, meu Deus, o Kahneman vai ajudar a vantagem. É, o Kahneman jogou muita bola. Mas está no limite mesmo. E agora o Grêmio está dando espaço para o Vasco, cara. Lateral livre aqui, ó. Explodiu na zaga do Grêmio. Não, mas não pode dar cartão amarelo depois da vantagem. Se tu deu a vantagem no lance, tu não tem que dar o cartão amarelo depois. Não é assim a regra? Se tu dá a vantagem, tu não... Não precisa dar cartão depois. E vai acabar o jogo. Agora sim. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Siga lá que eu tinha. O próximo vídeo, graças a Deus, é no estádio. Grêmio Novo Horizonte, no terça-feira lá na Arena. E até o próximo vídeo.